É nóis, o canal Mãe da Roça, foi assim como o Tony Ramos, o rei dos cabelos. Olha aí, o Tony Ramos na área, aqui puxando o chute. Ei, querido de ano, pai. Vai, meu amor. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O Mãe da Roça, agora ele é o Tony Ramos. Galera, Deus abençoe a todos, vamos compartilhando esse vídeo. Esse vídeo vai bombar no Brasil inteiro. Nos parceiros de Morales dançando aí, ó. O Daniel aqui, ó. Ai, ai, ai. Ei, não dá com a criança, não. Bora, mano. Vem, te conheço, amigo.